Agora é vez de falar com o Capricórnio. Capricornianos, como será a semana de vocês, meus chuchus? Vamos ver. Que coisa linda. Ó, se vocês estão deixando a casa de vocês muito fechada, ela tá precisando ser mais aberta se sim for possível, tá? Janelas abertas, né? Coisas do tipo. Se assim for possível, se não for... Deixa a luz entrar. Mas aqui tá pedindo pra trazer leveza para a tua casa e para a tua família. Mais brincadeiras, tentar ficar um pouco mais longe do ambiente profissional, se assim for possível. Se aproximar mais dos seus filhos nessa semana. Permitir que seja uma semana leve, tá bom? Pra vocês saírem do 220. Eu sei que eu tenho um ascendente bom aí. Eu sei como que é, tá ligado no 220 sempre. Aqui tá pedindo leveza pra tua semana, né? Olhar pra tudo aí, tentar trazer mais tranquilidade pra você. Tá bom? Ótimo! Excelente semana pra você do signo de Capricórnio. Eu não acorso... 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 Eu não acorso...